Salve, salve amigos, intervalo de jogo do Morubi, São Paulo 2, Católica 0, brilhante primeiro tempo de São Paulo, tô gostando de ver, né, o Patrickão da massa aí, o amigão do Bob Esponja jogando muita bola, né, fazendo umas jogadas de efeito, cara, só tá faltando um golzinho dele porque ele tá merecendo o Patrick, hein, e Luciano fez um golaço, né, um belo gol, a bola desviou, mas foi um belo gol, aliás, numa grande jogada do Patrick, assistente do Patrick pela esquerda, cara, o Patrick tá se tornando um jogador muito importante também nesse elenco aí, hein, eu, desde aquele pacote de contratações do São Paulo, eu falei, o mais técnico aí, pra mim a melhor contratação foi o Patrick, ele tá se afirmando, né, como a melhor contratação aí desse ano aqui, né, e São Paulo fez 2x0 agora no finalzinho com o Éder batendo um pênalti, né, bateu bem, né, mas caiu naquela questão, né, o Luciano é o batedor aí, na ausência do Reinaldo, mas enfim, cara, tá 2x0, não tem o que reclamar, tá, é time bem, o Rogério já pode até pensar em poupar um ou outro jogador já, né, porque a gente tem o jogo contra o Atlético no final de semana, e só tem o Miranda de zagueiro titular disponível contra o Atlético, e na semana que vem já tem o clássico contra o Palmeiras valendo vaga na Copa do Brasil, tá, quem eu preservaria nesse jogo, já tá o placar pra mim, tá praticamente definido, eu, 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 eu preservaria o Miranda, né, o Miranda é um que eu, tá jogando bem o Miranda hoje também, o Miranda, Gabriel Neves, pra mim é importantíssimo também, especialmente pro jogo contra o Palmeiras, preservaria ele no segundo tempo, é, talvez o Luciano também, né, Luciano que tá suspenso contra o Atlético Mineiro, é, o Luciano tá suspenso contra o Atlético Mineiro, né, é, o Luciano tá suspenso, então dá pra deixar o Luciano aí, né, agora, é, Miranda e Gabriel Neves eu preservaria pro segundo tempo, São Paulo jogando muito bem, né, só teve um descuido no comecinho do jogo, foi fazer uma linha de impedimento, né, o joga, o atacante da Católica saiu na frente do goleiro e acabou perdendo o gol, tá bom, mas não dê mais, partida tranquilaça, time da Católica é ruim, e vamos classificar, espero vocês num pós-jogo no Jovem Atricolor, tamo junto.